O governo federal tem acompanhado atentamente as primeiras movimentações de caminhoneiros no país que ameaçam dar início a uma nova paralisação a partir do dia 30 de março. Em sorriso, porém, os caminhoneiros ainda não receberam nenhum comunicado oficial sobre a paralisação, que até o momento está apenas sendo discutida em redes sociais e aplicativos de mensagens. Existe sim esse boato de greve, mas eu acredito que virou mais política do que paralisação, até porque as pessoas que estão na frente negociando com o governo, nem um está aderindo a essa greve. Até porque no Paraná e no Rio Grande do Sul está em pleno período de colheita de soja agora. E eu acredito que esses dois estados não vão aderir a essa paralisação. E uma paralisação com dois, três estados aderindo e dois, três, não tem sucesso nenhum. Nós aqui, no que depende de Sorriso e Mato Grosso, por enquanto, não existe nem conversação de paralisação. Caso os outros estados todos aderem à greve, aí sim a gente também vai aderir. Em 2018, caminhoneiros pararam o país. O movimento que teve intervenção de forças do Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal para desbloquear as rodovias causou a indisponibilidade de alimentos e remédios ao redor do país, escassez e alta de preços da gasolina, com longas filas para abastecer. E agora, novamente usando redes sociais, uma articulação está sendo enviada por meio de mensagens de WhatsApp, informando que uma nova paralisação pode acontecer já no dia 30 de março. Segundo Alexandre Schweroff, presidente da Associação dos Proprietários de Caminhões de Transportes de Sorriso, isso está acontecendo porque a categoria está insatisfeita e diz que os principais compromissos assumidos por Michel Temer em 2018 não estão sendo cumpridos. Existia uma promessa do Temer na redução do combustível que no dia 31 de 12 de 2018 voltaria aqueles 41 centavos e realmente voltou. Só que voltou esses 41 centavos e nesse governo, mesmo assim, a Petrobras continuou com a mesma prática, aumentando os combustíveis. Nesse governo já aumentou 17% de janeiro para cá. Hoje aqui em Sorriso está R$ 4,10 um litro de diesel. Então, é que nem eu falei agora há pouco, ficou enviável, não tem condições. Hoje, uma segunda-feira, o pátio aqui está cheio, está todo mundo estacionado. Qual que seria o preço ideal do diesel? Para trabalhar nesse frete praticado hoje de R$ 85,00, que está na praça, o diesel teria que estar uns R$ 2,60 o litro. Aí teria como trabalhar para R$ 4,10 para você ver a diferença. De qualquer forma, os monitoramentos de uma possível greve são feitos pelo Gabinete de Segurança Institucional do governo federal, que tem por missão se antecipar aos fatos, para evitar problemas para o governo. Por meio de nota, o Ministério de Infraestrutura declarou que no Fórum dos Transportadores Rodoviários de Cargas, realizado na sexta-feira, esteve reunido com lideranças do setor e ouviu as demandas. O governo confirmou que tratou do piso mínimo do frete, pontos de paradas e descanso e o preço do óleo diesel.